Olá, eu sou a Thais Laporta e esse é o Direto da Bolsa. Após encostar nos 99 mil pontos na véspera, o principal índice de ações da Bolsa oscilava na manhã desta quarta-feira. O Ibovespa abriu em queda, mas passou a subir em torno de 0,2% por volta do meio-dia. E o pregão começou agitado logo cedo. Quem leva a Netshoes? Quando a compra da varejista pela Magazine Luiza era dada como quase certa, a rede de artigos esportivos Centauro mostrou que não mede esforços para vencer a disputa que já dura semanas. A empresa elevou mais uma vez sua oferta pela concorrente, agora para R$ 3,70 por ação, ou US$ 115 milhões. Após a notícia, as ações da Centauro subiam quase 1% na B3, enquanto Magalu perdia em torno de 0,6%. E na Bolsa de Nova Iorque, a Netshoes disparava perto de 12%. E o grupo Pão de Açúcar tinha ganhos na Bolsa. A empresa aprovou a venda de toda a participação que detinha na via varejo para o empresário Michael Klein. Os acionistas da dona das Casas Bahia não gostaram muito e a ação chegou a recuar mais de 4%. O Ibovespa teria um dia mais positivo, não fosse a piora nas tensões comerciais no exterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar na véspera que não tem interesse em um acordo com a China, a menos que o país asiático concorde com importantes pontos que ele não detalhou. No cenário político, o ambiente é positivo depois que o Congresso aprovou operações de crédito fora da regra de ouro. Isso aumentou a confiança com o avanço da agenda de reformas. Já o dólar recuava em torno de 0,3% no final desta manhã, na casa dos R$ 3,84. A moeda reflete o ânimo do mercado com as reformas fiscais, mesmo com as disputas comerciais elevando a tensão no exterior. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre os mercados, você encontra aqui no site Exame.